Fazendo parte da programação da pré-festa do ano jubilar do grande festejo de São Benedito deste ano A Juventude do Santuário irá promover mais uma vez a peça O Alto de São Benedito E para nos explicar melhor a gente está aqui com o Sebastião Neto Que será o São Benedito da peça e o Júnior Menezes que é o grande realizador desse evento Primeiro vou falar com o Júnior Júnior, como vai ser, como vai funcionar com a programação do Alto de São Benedito deste ano? É, mais uma vez estamos com a história de São Benedito Para aqueles que não conhecem nós iremos proporcionar esse momento com a assassinação com a juventude E dentro da pré-festa de São Benedito nós iremos realizar o Alto de São Benedito Que será neste sábado, dia 9, às 19h30 no patamar do Santuário de São Benedito É uma encenação a qual retrata a história, a vida de São Benedito Para aqueles que não conhecem irão conhecer É um santo que por natureza, sua santidade foi conhecida desde cedo São Benedito é aquele que irá transformar os pães em flores e as flores em pão Para saciar a fome do irmão Como foi a preparação de vocês para apresentar e encenar uma peça de tanta importância? É, é uma responsabilidade grande Estamos nos preparando já há algum tempo Para que a gente possa transmitir essa história linda de São Benedito no patamar E cerca de quantos jovens estão engajados nesse projeto E além disso também, como está a expectativa de vocês para sábado e o grande dia da venda? Olha, nós estamos com 20 jovens envolvidos, entre eles atores e pessoas que irão contribuir por trás também Os contra-regras E a expectativa é a melhor possível É a melhor possível, a responsabilidade é grande E nós estamos aí para fazer esse trabalho, belíssimo Alguns anos já vem sendo realizado e todos os anos com muito sucesso Essa peça aí do Alto São Benedito Com certeza, é uma peça emocionante A vida de São Benedito foi muito emocionante E é um exemplo que nós devemos seguir Nós como cristãos, como povo de Deus, devemos seguir o exemplo de São Benedito Onde ele cultivou a caridade, a compaixão para com os mais pobres Vou falar aqui com o Sebastião Que vai interpretar São Benedito Como é para você ter que encenar um papel de tanta importância Dentro da peça, ser o principal da peça Rapaz, para mim é muito importante, né? Primeiramente agradecer a Deus por ter escolhido esse papel Onde a gente vai contar um pouco da história de São Benedito Sobre a vida dele E lá nós iremos mostrar como realmente foi a história de São Benedito Vocês estão realmente preparados para transmitir essa emoção Que é, que tem dentro da história de São Benedito? Estamos sim, a gente vem trabalhando muitos dias já E se preparando para que tudo dê certo no sábado É uma responsabilidade grande, mas tu já se encontra preparado aí para sábado dar aquele show? Já, já me encontro preparado e continuo ensaiando Agora eu vou deixar o espaço para o Júnior reforçar o convite para sábado lá no Patamar da Cultura Reforça aí, eu já estou reforçando, agora reforça aí você É, queríamos que convidar toda a pedreira, toda a região Para já nesse ritmo de festa de São Benedito Na pré-festa de São Benedito Convidar a se fazer presente dia 9, sábado Às 19h30 no Patamar do Santuário de São Benedito O Alto de São Benedito É, queríamos que convidar toda a pedreira, toda a região